Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivana Menezes e hoje eu vim ver aqui com vocês a revista Espaço Natura do ciclo 8 de 2022 a que diz V1 Região Sul e São Paulo, mas a gente sabe que muda pouca coisa, tá pessoal? Eu sou aqui da cidade de São José dos Campos, Vale do Paraíba e esse ciclo, pessoal, pra mim começa no dia 8 de abril e termina no dia 22 de abril, portanto, um ciclo de 15 dias, porém, a gente sabe que as datas são diferentes para cada região você pode consultar as datas, se você consultou com a sua líder de vendas e se você for cliente, você pode consultar com a sua consultora de beleza, tá pessoal? Sejam todos bem-vindos por aqui e já de capa temos um lançamento ou relançamento ameixa e flor de baunilha Cereja e avelã já foi lançado no set, né? Então, a gente vai passando e ver o que que vamos ter aqui de bom É de cara que já temos lançamento de sacolas, tá? E aqui na conta de qualquer produto, R$2,00 a sacola mini, R$2,50 a sacola PP Então, ela vem, esse lindo papel de cedo e mais uma fita com mensagem de afeto Então, presentes para celebrar o amor Então, dia dos namorados, pessoal, tá chegando, né? Ainda tá longe, mas pra gente aqui já tá vindo, né? Já em abril, a gente já começa E temos aqui presente natura essencial, o de feminino Que ele compõe o Delparfum, um hidratante corporal de 100ml e um sabonete líquido para o corpo de 100ml Os presentes acompanham a sacola ou uma caixa presenteada, tá gente? Então, por R$164,90 Temos o presente natura essencial, o de masculino Que vem o Delparfum, creme de barbear e pós-barba por R$164,90 E temos aqui o presente natura humor masculino Que acompanha a colônia Humor A2 A miniatura Humor A Rigor de 25ml E um shampoo Humor A2 Cabelo, corpo e barba de 100ml por R$114,90 Temos aqui o presente natura humor próprio feminino Que vem a colônia, mais a miniatura de 25ml Mais um sabonete cremoso de 90g por R$114,90 Temos também o presente natura todo dia Nospecã e cacau com necessaire Ele acompanha o Body Special Mais o creme hidratante Mais a caixa de sabonete E essa linda necessaire por R$149,90 Caso queira a necessaire sozinha Ela custa R$60,00 A necessaire, gente, como vocês podem ver É atualhada, tá? Contém amor leve para onde for E o presente natura nospecã e cacau Sem a necessaire R$94,90 Somente o sabonete, a caixa de sabonete O Body Special e mais o hidratante Temos também o presente natura luna radiante Que vem a colônia O hidratante de 100ml E o sabonete líquido também de 100ml Com partículas iluminadoras Por R$129,90 Agora para ele Natura Homem Essence Um Del Parfum Mais um Del Corporal Mais um sabonete líquido de 100ml Por R$144,90 Olha aí quem está de volta Presente natura Unascences Para quem gosta É hora de aproveitar O Del Parfum De R$229,00 por R$177,90 Ou se preferir Presente Unascences Mais batom Vem o Del Parfum E um batom mate Power A escolher aqui Entre as cores Rosé, Marrom ou Rouge Por R$214,90 De volta aqui O presente natura Ecos Madeira em Flor Que acompanha o frescor De 150ml O Nectar para o corpo De 400ml Por R$104,90 Presente natura Kayak Oceano Masculino Com toalha Gente Então Esse presente Vem a toalha A colônia O desodorante corporal E um sabonete Por R$204,90 Caso queira O presente Sem a toalha Somente os 3 produtos Desta página Que você vai pagar R$124,90 E aqui temos O presente Kayak Oceano Feminino Com toalha Então ele vem A toalha O sabonete O desodorante corporal E a colônia Por R$204,90 Ou O presente Kayak Oceano Feminino Os 3 itens Sem a toalha Você vai pagar R$124,90 Presente natura Ecos Andiroba Com necessaire Acompanhe a necessaire O sabonete O hidratante corporal O hidratante corporal De 400ml E um óleo Trifásico Por R$159,90 Ou Sem a necessaire Seria aqui O hidratante corporal O óleo Trifásico Mais o sabonete De 100g Por R$89,90 Presente natura Presente natura Ilia Que acompanha O Delpassant E um óleo Perfumado De 150ml Mas essa linda Caixa Por R$134,90 Presente natura Ecos Açaí Completo Que ele Acompanha Aqui O frescor De 150ml O hidratante De 150ml E o hidratante Para as mãos De 40g Por R$89,90 Ou Se preferir Aqui O presente natura Ecos Açaí Que vem O hidratante corporal Mais a polpa Hidratante Para as mãos Por R$49,90 Temos aqui Presente natura Todo dia Tamar e canela Que acompanha Aqui O hidratante Mais o óleo Bifásico De 120ml Por R$59,90 Presente natura Sintonia Instinto Que acompanha Aqui A colônia Mais o desodorante Corporal Mais o creme Dois em um É o creme Barbiá E Cosbaba Dois em um Por R$154,90 Presente natura Crisca Que vem A colônia Mais dois sabonetes Perfumados De 90 gramas Por R$99,90 Temos aqui Presente natura Faces Óleo Que acompanha A super máscara Tinte Mais a caneta Delineadora E a sacola E a sacola Que vem junto Presente natura Presente natura Todo dia Framboesa E pimenta Vermelha Olha só Pessoal Framboesa E pimenta Vermelha Eu acho que já Teve né Acompanha O hidratante 200ml O hidratante Para as mãos E uma caixa E uma caixa Com dois sabonetes Por R$49,90 Presente natura Todo dia Ameixa e flor De baunilha Que vem o hidratante 80ml Mais um sabonete Por R$23,90 E presente natura Todo dia Sabonetes Sortidos Inverno Os sabonetes Vem dois Tâmara E canela E três Framboesa E pimenta Vermelha Por R$25,90 Presente natura Todo dia Amora Vermelha E jabuticaba Que vem o hidratante 200ml Mais um sabonete Líquido Em gel De 100g Por R$37,90 Presente natura Ex Saboaria Maracujá R$36,90 Vem Três Sabonetes Aqui Massageador São dois Esfoliantes E um Cremoso E continua Aqui pessoal Presente natura Luna Feminina Só que com R$10 De acréscimo Por R$145,90 Acompanhe aqui A colônia Mais o hidratante Essa linda Caixa Temos também Aqui Presente natura Homem Tato Cuidados Pessoais Que acompanha O desodorante O creme de barbear E o pós-barba Por R$74,90 E presente natura Ecos Alma Que é o Del Parfum Por R$210,00 E presente natura Crer para ver Necessaire Por R$42,90 Necessaire Lançamento Carregue Carregue Seus sonhos Então aqui Acabou Os presentes Como eu já comentei Fiz a descrição De todos Eu não vou mais falar Tá E temos aqui E temos aqui O refio Do essencial Único Feminino Promocionado Por R$129,90 Biografia Encontros Femininos Por R$109,90 E temos aqui Águas Compre Uma unidade Por R$63,90 Duas Por R$55,90 Cada Ou três Por R$47,90 A escolher Aqui Combine Como eu preferi Entre lírio Jabuticaba E violetas Tá Temos aqui O nosso Lançamento Body Splash Colônia Ameixa E flor De baunilha De R$62,90 Por R$49,90 E fio Do essencial Único Masculino Por R$129,90 Shampoo Natural Homem Dois Em um Por R$26,90 Linha Com hidratação Com hidratação Coral 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 Vermelho Vermelho 6M E rosê 6M Tá Quem gosta dessas cores Já vai se programando Para comprar Exfoli Exfoliante Exfoliante labial Último ciclo de vendas Por R$31,90 Promocionado Pó Pó solto É só o refio É só o refio É só o refio O estojo É outro valor É vendido separadamente Máscara para cílios de volume Impactante Por R$58,90 Lápis retrátil Para olhos R$43,90 Temos aqui Batom color tint De faces Por R$19,90 Lápis para Lábis color Contour Por R$14,45 50% de desconto E aqui exclusivo Neste ciclo Rolo tint Para iluminar a boca Rosto e olhos Por R$14,90 Máscara para olhos Sobrancelhas Incolor Por R$17,90 Máscara mega fantástica Por R$20,90 E promoção aqui No blush Colo de faces Por R$19,90 Último ciclo de vendas Para o mini pincel Para pó e blush Máscara de poros Da faces Por R$24,90 E chegamos aqui Em crono Sistema de clareamento Protetor Clareador com cor Mais o sério clareador Por R$168,40 Ou se preferir Um ou outro Protetor clareador Por R$69,50 E o sério intensivo Multi clareador Por R$108,90 Promoção aqui No cronos aqua Bio hidratante renovador Por R$107,50 Máscara de argila Purificante Por R$108,90 Água micelar Purificante Por R$41,90 Cuidado diários Todo dia Todo dia aqui Com o lançamento Ou relançamento Ameixe flor de baunilha Hidratante De R$58,90 Por R$34,90 E aqui Lançamento Edição limitada É o conjunto Hidratante Mais o refil Por R$58,90 Às vezes costuma vir Para o Nordeste Essa promoção Com o Body Splash Tá gente Não sei se vai ser o caso Mas costuma vir O sabonete Veio pelo valor normal De R$24,90 Óleo trifásico Bifásico R$32,50 Gente Eu acho que Deu uma aumentada Aqui Para mim Que o Body Splash Era R$57,90 E o hidratante Era R$55,90 Então subiu Aqui gente O Body Splash R$49,90 E o antitranspirante Uma unidade R$25,70 Duas R$23,10 Cada R$3,21 R$80,00 Ou R$4,18 R$90,90 Cada Tá Isso do ameixa E flor de baunilha E temos o combo Aqui exclusivo Neste ciclo Que é o Rolon Mais um sabonete Por R$24,90 Que da linha Todo dia A gente já viu Que temos aqui De lançamento É o creme Ultranutritivo Para o corpo De cereja E avelã De R$49,90 Por R$41,90 Vem 200ml E o creme Nutritivo Para o corpo Cereja E avelã R$39,90 Lançamento Aqui do sabonete Em gel Mexe flor de baunilha Compre o sabonete Ganhe o refio Os dois produtos R$37,90 Também acredito Que deu Teve um reajustezinho Pessoal Depois eu comento Lá na minha abertura De caixa O gel Era R$9,90 Agora está R$10,90 Sabonete Aqui Tamarã e canela Mais macadâmia De R$24,90 Por R$22,40 Cada Lançamento Ou relançamento A polpa hidratante Corporal O Cuba De R$72,90 Por R$46,90 Ou o combo Aqui Hidratante Cuba Mais o refio Por R$72,90 Hidratante Para mãos O Cuba Por R$25,50 E aqui Compre e ganhe O refio Do sabonete Líquido Hidratante Corporal De Ucuba Você compra O sabonete Ganhe o refio Os dois produtos R$43,00 E temos aqui A manteiga reparadora Para o corpo E áreas ressecadas Por R$45,90 Sabonete líquido De pitanga Para as mãos Compre o sabonete Ganhe o refio Os dois por R$51,40 E óleo trifásico De açaí Compre e ganhe o refio Os dois por R$73,90 Refio do hidratante De maracujá Por R$35,50 E refio do hidratante Andiroba Por R$35,50 Também promocionado Sabonete Sabonete Ecos De R$30,90 Por R$27,80 Esse aqui É o cremoso Tá? Que vem Andiroba Castanha Maracujá E o cuba E o cuba E chegamos aqui Em lúmina Shampoo Reestruturante Compre o shampoo Ganhe o refio Os dois por R$37,90 Condicionador Reestruturante Compre o condicionador Ganhe o refio Os dois por R$40,90 Condicionador Prova e caridade E aqui A máscara Regeneradora Continuamos aqui Com o quimicamente Danificados R$39,90 E o cero Regenerador R$39,90 E a máscara R$39,40 Shampoo Matizador R$29,90 Já estamos Louros E grisalhos E temos aqui A ampola Restauração Desembaraçadora Por R$42,60 E o live-in Por R$46,40 Shampoo Reequilibrante Anticaspa De R$40,90 Por R$34,70 Tônico de tratamento Intensivo Anticaspa Por R$49,90 Cabelos Cacheados Shampoo Por R$26,50 Condicionador Por R$28,60 Creme para pentear R$29,90 E a máscara Por R$39,90 Chegamos aqui Em Soul Plante Sem novidades E aqui E aqui também Eu senti Um Um aumento Que antes O trio Era R$46,90 O trio A dupla Que era R$46,90 E agora Tacos De R$89,10 Por R$50,70 Então aqui Compre um Del Corporal Essencial Masculino E ganhe um Refil Os dois Por R$50,90 E o feminino Também A mesma promoção Os dois Por R$50,90 E subiu O mesmo Aqui Gente Estou vendo Aqui O aumento Do Del Corporal O que era R$35,90 Foi para R$39,10 E o refil Era R$28,80 Agora R$29,30 Meu Deus Temos aqui O lançamento Do rolom Ameixa E flor De baunilha E exclusivo Neste ciclo Três rolons Erva doce Por R$47,40 Essa promoção Aqui Eu já Já falei É do Antitranspirante E aqui Você pode Misturar Aqui A promoção Do antitranspirante Ameixa e flor De baunilha Com o macadâmia Comprando Quatro unidades Você paga R$75,60 E aqui O álcool em gel Que antes Era R$9,90 Promocionado Agora passou Para R$10,90 E o que era R$19,90 O de 250 gramas Foi para R$21,90 Gente do céu Colônia Mamãe bebê A gente Tava Com ela R$79,90 Agora já Está por R$87,90 Quando vocês Receberem A revista Vocês dão Uma analisada Com calma Para ver O que teve De aumento E para vocês Irem Se organizar Se organizando Melhor Sabonete Líquido R$31,90 Do mamãe Bebê E conjunto Miniatura De R$79,90 Por R$67,90 Aqui na linha Exclusivo Neste ciclo Neste ciclo Por R$21,50 As colônias Aqui também Da naturel A gente Já pode ver Que teve Reajuste Exclusivo Neste ciclo Pós sol Por R$41,90 Protetor solar Fator 30 Por R$55,90 Fator 60 Por R$67,90 E Também aqui Pessoal Olha o SEV Que antes Estava Acho que R$89,90 Agora já Está R$92,90 E o seu Refio R$79,90 Tá? Refio Aqui Amêndoas Doces Intensa E amêndoas Doces De R$79,90 Por R$55,90 Cada Tá? Essas duas Fragranças Promocionadas Eu estou Meio que chocada Com esses aumentos Aí Mas enfim Vamos seguindo Né? Esses presentes Daqui a gente Já conhece Né? Já viu No outro ciclo Presente Eco Tucumã Hidratante Mais creme De mãos 40 gramas Mais caixa De sabonete R$84,90 Esses aqui Também a gente Já conhece E estamos Chegando Ao final Pessoal Com as principais Promoções Colônia Mamãe Bebê R$56,90 Protetor De cronos Protetor Clareador R$69,50 Trio De rolonza Que erva Doce R$47,90 Sabonete Ecos Cremoso R$27,80 Conjunto Ameixe De flor De baunilha Hidratante Mais refil R$58,90 Sabonete Tamar e canela Ou macadâmia De R$24,90 Por R$22,40 Cada E chegamos Ao fim Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um beijo grande Se inscreva Deixe seu like E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau Tchau